Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o super lançamento aí da Natura para o ciclo 15 de 2023. Eu já tinha comentado aqui no canal, faz tempo que a Natura ia lançar o novo Luna Illumina. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Deixa aqui nos comentários se você gosta da linha Luna, qual o seu preferido e caso você queira comprar algum Luna, tá gente, tipo, o Luna Illumina ainda não está à venda, mas logo estará aí, eu vim aqui correndo falar para vocês, já está à venda, tá? Entra aqui, ó, no link, tem o link do meu espaço de tal aqui no box de informação, você clica nele, vai direto nele, faz suas comprinhas lá, economiza muito, caso tenha comprimento de desconto, divide até em seis vezes e recebe de sua casa, certo? Bom, vamos lá. Natura ciclo 15 de 2023, então, super lançamento aí, Natura, Luna, Illumina. Eu falei dele, mas até agora não tinha imagem e saiu a imagem. Sinceramente, não gostei, não gostei. Natura, está faltando criatividade aí, pelo nome, Natura, Luna, Illumina. Eu imaginei algo mais luminoso, assim, sabe? Pode ser que o perfume seja, na verdade, mas o frasco não condiz pelo nome, pelo menos a primeira impressão aqui, Natura, Luna, Illumina. O frasco com degradê meio que vermelho, tá gente? Ficou mesmo isso pra mim. Sinceramente, faltou criatividade nesse frasco aí. Vamos lá. Natura fala assim, ó. A mulher que conquista o seu espaço ilumina o caminho para as outras. Para nós, nada supera o brilho de um mundo criado pela força do feminino. Novo Natura Luna ilumina. Uma fragrância intensa, elegante, que realce o brilho de cada mulher. Legal, né? Ele combina a luxuosa flor de açafrão ao contraste luminoso do novo bleu. Gente, eu fui pesquisar sobre essa flor de açafrão, na verdade, já vi ela. Eu acho que já vi até pessoalmente. Eu achei linda ela. Achei muito linda. Deixa a foto aqui pra vocês verem. Uma flor muito linda. Eu não sei se ele vai ser inspiração na flor, assim como foi o Luna, não sei se é o Luna Confiante. Não é o Confiante. O último Luna, se não me engano, que teve aquela inspiração na flor de proteia, sabe? Que é linda a flor também e o Luna ficou muito bom, tá gente? Só que não tinha cheiro da flor de proteia, na verdade, né? Ele só tinha inspiração. Não sei se vai ter o cheiro do açafrão, que eu já ouvi falar da flor de açafrão, aliás, já ouvi pra lá que ela tem um cheiro característico de meio que luminoso, fresco assim. E também já ouvi falar que ela tem cheiro meio que de tabaco, tabaco frutado, uma coisa assim, tá gente? Não sei. Tô curioso. E o novo bleu? Também não sei o que é esse novo bleu da Natura, certo? Bom, ele é um DelperFan, como todo mundo já viu, já tinha falado que o Luna Valentina, Valentina? Luna Valentia, isso. Luna Valentia. Saiu de linha? Falei, com certeza vai ser DelperFan aí, tá vendo? DelperFan. Natura só deixa dois no catálogo. E entra ele, DelperFan de 50ml, então, de R$179,90 por R$116,90 no catálogo, tá gente? Mas lá no espaço tal, como eu falei, é só clicar aqui, vai ter o que a gente conta que você vai ganhar mais desconto ainda nele, certo? Economia aqui no catálogo, R$63,00 lá no digital, vai subir meio mais isso daí. Então é isso. Novo Natura Luna Ilumina. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Será que vai ser Miss Miss? Ou o frasco já não encantou tanto, tá? Natural, já puxei um pouco por causa do frasco. Devia ser, na minha opinião, já que tá Luna Ilumina, devia ser uma coisa meio que, um degradê meio que amarelo, ou até mesmo meio que dourado como Luna Radiante. Hoje, não sei, seria uma novidade aí nos Luna DelperFan, né? Agora tá praticamente tudo igual, se falasse como... Bom, Natura, esperamos que seja um perfumão pelo menos, né? Deixa nos comentários, se você ficou curioso, no Luna Ilumina. Quero saber de vocês. Deixa o like no vídeo pra curtir. Se é, então, segue o Instagram. Eu tchau aqui no box de uma ação. É Silvio Santos, é de lá, é no oficial. Segue lá e até a próxima, então. Tchau. Tchau. Tchau.